Consegues ser uma raridade. Qualquer um no teu lugar era capaz de achar que a proximidade de casa era uma oportunidade a não perder. E tu, quanto mais longe, melhor. Quero conhecer o mundo bem. Sr. Consor, é uma honra e um prazer receber a Vossa Excelência aqui em Havana. Sou o Esteves, funcionário do consulado português. Mas quanto aí a cessa de Queiroz, nós vamos ter de saber exatamente qual é a atitude dele. A escravatura foi abolida em Portugal em 1869 e nós não podemos pactuar com a situação dos chineses. Há milhares de chineses que saíram por Macau e devem ter papéis portugueses. Estes campos, esta riqueza, apenas nas mãos de alguns. Aqui não há lugar para Sorna. Vamos lá trabalhar. Não trabalhas, não comes, ouviste? Na Europa, os países mais evoluídos até já aboliram a escravatura. E são países ricos. Se não fossem os chineses e os pretos, como é que nós sobrevivíamos? Um dos assuntos que eu gostaria de falar com Vossa Excelência tem a ver com as críticas do governo britânico à forma como ainda se mantém a escravatura aqui em Cuba. E eles não sabem do que falam. Os escravos são indispensáveis para o desenvolvimento da economia cubana. Sr. Sanches, não, por favor, não. A virgem da Macarena, senhor, eu sou uma pessoa de palavra. Sr. Sanches, ai de si se não vier preparado para liquidar a dívida que a contraiu com a minha filha. Mas eu, Sr. General... Ouviu bem o que eu lhe disse, não ouviu? Está verdadeiramente interessado nos desenhos desta sua amiga? Claro, nos desenhos e não só. É verdade que andam à procura de uma amiga chinesa por a ordem do Sr. D. Zalueta? Pode ser que seja verdade. Vá lá, Loh, vamos, temos de seguir, anda. Loh, minha querida, tens de ir para o esconderijo. Tens de ficar escondida. Se me permite que lhe diga, Sr. Consul, o Sr. é um jovem que ainda tem pouca experiência de uma terra como Cuba. E Cuba ainda tem pouca experiência de um jovem como eu.